Você acha que demora muito? Rapaz, a gente paga uma grana pra vocês e vocês não atendem a gente na hora, hein? Que seguradora é essa? Não sei onde que eu tô, eu tô no meio do nada, tô na roça. Segue aí pelo sinal que eu mandei pra você do GPS. Tá, vou aguardar. Você acha que esse mecânico demora? É, não tem o que fazer, né? Tá bom, vou esperar. Vou esperar. Falou. Até que fim vocês mandaram as pessoas pra cá pra resolver o problema, hein? Falou. Tá bom. Tá bom. E aí, estão resolvendo o problema aí? É o que que é? Tá quase. Ah, não. Mulher? Seguradora mandou mulher pra cá? Ah, não é possível que a seguradora faça isso comigo, não. Vou ligar. Ô, menino. Faz favor, menino. Vou ligar lá pra seguradora porque não é possível. Quem é? Não. Ah, não. Outra mulher? Tá pegando, senhor. Outra mulher? Senhor. O que você tá fazendo com o meu carro aí? Nós somos as melhores na nossa seguradora. Melhor o quê, rapaz? As melhores mecânicas. Nunca vi mulher melhor. E aqui o seu carro já está quase 99% bom. Que 99%? Você deve ter estragado meu carro. Vou te falar, hein? Esse carro é caro. É caríssimo. Passei... Ó, tem um monte de opicina que ninguém mexe com ela. Vem vocês, mulheres, pra cá? Nós somos as melhores, nós somos as únicas que mexem nesse motor desse carro. Não, 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 não. Não tem esse negócio, não, né? Ó, mulher pra ficar no tanque lavando roupa. Mulher pra tomar conta de casa. Não sei o que vocês estão fazendo aqui. Mecânica pesada dessa aqui. Duas mulheres que não sabem fazer nada. Eu garanto pro senhor. Eu te dou garantia. Esse você vai sair 100% aqui, ó. E garantia? Você dá garantia. Quem tem que dar garantia é a seguradora. Eu dou garantia no meu trabalho. É nós que mexemos nesses carros aqui. Que nóis, vocês vão destruir meu carro. Meu carro é caro. Meu carro não é pra isso, não. Pode ligar o carro. Vou ligar pra seguradora. Vou ligar. Ana Vanusa, por favor, dá um cheiro até aqui. Ah, até que enfim. Tem um homem aqui, hein? Até que enfim. E agora, Ana Vanusa? O que que nós vamos fazer? Complicado, né? Mas deixa comigo, deixa comigo. Ô, Romeu, enquanto eu vou lá embaixo acertar lá, você vai mexendo aqui na mangueira pra mim poder posicionar ali as peças. Essa aqui é da Vanusa? Essa é do lado, isso? Aí do lado, isso. Aê, pronto. É isso aí. Puxa aí pra mim. É isso. Aí. Isso aí. Agora vem do lado de cá aqui, Romeu. Tem um fio vermelho e uma mangueira aí, ó. Mexe aí pra mim. Essa? Isso aí. Aê. Muito bom, muito bom. E aí, mas quem é que tá aí? Ah, até que enfim, né? O que é, senhor? Você que é uma mecânica aí, né? Rapaz, como é que a seguradora manda duas mulheres pra mexer no meu carro? Duas mulheres. Mulheres é pra ficar o quê? Tanque, lavar roupa, ficar em casa, vai pra manicure, pedicure, vai fazer coisa de casa, vai fazer comida pro marido. Sei que mulher tá mexendo no meu carro. Dá uma olhada lá no carro pra mim, porque eu sei que é homem que eu preciso que mexa no carro. Ô, meu senhor, a menina que tá trabalhando aí, até ela é a minha patroa. Eu sou servente aqui, eu tô trabalhando, tô novato na área. Agora, ela que resolve isso tudo aqui, porque no estado aqui, dessa área aqui, só tem ela de... Além de ser minha patroa, ela tá pegando bateria, porque é seu carro. Pera aí. Senão, ela nem tava trabalhando. Pera aí, agora você quer me falar que a seguradora mandou duas mulheres pra cá. A dona da oficina veio pra cá. E você tá falando que só ela mexe no meu carro? Não é isso. Não é porque ela é mulher. Ela resolve melhor do que qualquer um aqui. Não. Melhor não. Não tá tendo outra aqui na área. Ela foi... Mandaram ela vir pra cá fazer esse serviço. Eu sou um aprendiz aqui. Ela é minha patroa. Então, ninguém sabe mexer nesse carro? Você não sabe mexer no carro? Não. Ela é profissional pra isso. Eu tô aqui de aprendiz. Ela que entende. Além de ser minha patroa, a mecânica, ela presta serviço. Vamos lá conversar com ela de novo. Pode conversar, ué. Faz favor. Hein? Então, aí de baixo de novo. Ó, pode parar de mexer aí. Ô, menina. Pode sair daí. Não, eu vou ligar pra seguradora. Não quero mulher mexer no meu carro. Já falei com ele. Ele já me contou a história, já. Ele já me contou a história. Que você é patroa dele. Não quer nem saber disso. Eu não quero a mulher mexer no meu carro. Meu carro é muito caro pra mulher mexer. Senhor, mas a gente vai deixar 100% do teu carro. A seguradora vai pagar tudo isso. Você não entende o que eu falo, não? É eu que tô pagando. Tudo bem. Pode deixar aí. Vai embora. Vamos então, Vanuso. Olha, enquanto o senhor foi lá falar com o meu funcionário, eu voltei do jeitinho que tava o seu carro. O que eu consertei, eu desfiz e deixei do jeito que tava. Ah, você não consertou nada mesmo. O carro nem funciona. Ô, seu Gide. Vambora, meu filho. Pode embora. Pode embora todo mundo. Valeu, patroa. Valeu, patroa. Boa sorte, senhor. Tá, vai embora. Oi, da seguradora. Rapaz, que isso, cara? Veio duas mulheres aqui e um senhor aqui que fala que é aprendiz das mulheres. Nunca vi isso. Eu não quero esse pessoal aqui, não. Manda outro aí pra mim. E eu tô com pressa, hein? Tá. Oi. Rapaz, você não tem outro mecânico? Rapaz, que seguradora, hein? A gente paga uma grana pra vocês. Ah, não tem problema não. Vamos arranjar um mecânico aqui. Pera aí. Não é admissível isso. Oi. É da mecânica do Zé? Ô, rapaz. Eu tô com o meu carro quebrado, rapaz. É, esse carro mesmo. Ah, já sei. Você não mexe com esse carro. Tá, tá bom. Obrigado. Não mexe com o meu carro. E não é qualquer mecânico que mexe. Pera aí. Oi. Essa é a mecânica do Tião? Isso. Rapaz, eu tô com o meu carro quebrado. É. É um carro grande. É, isso. É só carro leve. Tá, obrigado. Quem mexe é o terceiro que é pra ti. Só tem mais um. Oi. Ô, Márcio. Tudo bem, cara? Pai, tô com o carro quebrado aqui, rapaz. Eu sei que o seu pai mexe com o carro. É, o meu carro. Não mexe, né? Ninguém que mexe com esse carro. Tô quebrado no meio da rua aqui. Mas tá bom. Você não mexe? Beleza. Valeu. Tchau. É, certo. Agora eu ligar pra aqueles pessoal tudo de novo. Eu vou fazer isso. Vou ligar pra seguradora pra mandar eles de volta. É a única coisa. Ô, seguradora. É, mais uma vez. É, Tiago. Manda aquele pessoal de novo aí pra mim aí. Tô precisando sair daqui, cara. Tem que sair. Eu tô no meio do nada. Manda eles de volta aí. Tá, vou aguardar. Obrigado. Vou aguardar. Boa tarde, seu Tiago. Opa. Voltaram? Solicitou o nosso trabalho aqui de novo? É, deixa eu falar. Liguei pra várias oficinas aí. E várias oficinas falaram só da sua oficina que mexe com isso aqui. Inclusive falaram que você é bem famosa, né, neles aqui. Porque eles falaram que é você que mexe nesse carro. Você é a única. Aqui não tem outra, não. Não tem outra. Eu tentei e é verdade. Veja bem. Você me desculpa por tudo que aconteceu. Eu tomei... Fiquei meio estressado. Meu carro é um carro muito caro. Não é qualquer um que mexe com o meu carro. O local que eu tô não é bom ficar aqui. É perigoso o local aqui. E aí veio duas mulheres e aquele senhor... Não dá pra consertar meu carro. Você me desculpa. Deixa eu falar. Primeiramente, você tem que respeitar o trabalho de todas as pessoas, seja homem, seja mulher. O senhor agiu muito mal. Porque todas as profissões, todo mundo é capacitado a fazer. Eu estudei fora, estudei no exterior, fiz vários cursos e aqui nesse estado somente eu mexo nesse tipo de trabalho. Então, o senhor fez muito mal em tratar a gente dessa forma. Tá. Mas, como eu sou uma profissional, nós viemos aqui pra resolver o problema, né, Romilda? Vou finalizar seu trabalho aí. Vamos ver se vocês são bons mesmo, como estão falando. Certo é. Já que é só você que mexe no carro. Bora lá, então. Mexe aí. Romilda, desse lado de cá, você já... Aquela hora que a gente acertou, você já pode mexer ali na mangueira. E vamos lá. Romilda, nessa mangueira verde aí, ó. Isso, né? Isso, isso. Mais um pouquinho. Tá, aí. Beleza. Agora, do lado de carro, Romilda. Tá solto aqui, ó. A mangueira vermelha, você encaixa ela, isso. Aí, mexe nela aí, isso aí. Aham. Isso, pronto. Pronto, perfeito. Certinho? Certinho. Prontinho, seu Tiago. Você já acabou? Perfeito. Pode ligar seu carro que... Seguir viagem. Dona, esse carro é caro. Eu vou ligar ele lá. Se esse carro, vai dar problema. Vai estourar esse motor, hein? Pode ligar que a gente garante nosso trabalho. Aê. Só baixinho aí falando. Quero ver. Vamos ver. Ainda duvida de nós, né? O nosso trabalho. Aí, ó. O que ele vai falar agora? E aí, seu Tiago? É. O carro pegou. Mais uma vez, eu só tenho que pedir desculpa a vocês duas. por tudo que vocês fizeram. Tudo bem. Deixa eu... Quanto que foi o serviço? Não, nada. Seguradora está no seguro, está tudo certo. Eu vou dar uma grada a vocês. Pode falar quanto quer. Seu Tiago? Jamais. Nós somos profissional. A gente não faz nada por dinheiro aqui, assim, por fora do nosso salário. Está tudo certo. Vamos, Romilda? Tem certeza? Boa viagem, seu Tiago. Boa viagem. Oi. Muito obrigado, então. Então, aprendi uma lição, né? Isso que eu ia falar. Aprender uma lição. É bom para mim aprender mesmo. Deixa eu fechar isso aqui. E vamos embora. Até que fim, sair.